Tô cansado desse papo que o homem não presta Não me nota o que eu falo, sempre me contesta Cansado de entrar na linha De chegar na galinha onde não tem granja Fui prisioneiro, estava acorrentado Era olhar pro lado, tem um motivo pra mais uma briga Engraçada que a sua amiga, depois da bebida Vinha toda se querendo pra mim não Bateu as calma pra quem tá maluca Infelizmente você não me escuta O tempo tá passando, eu venho sempre nessa discussão Eu vou, chocado pode voltar pra pista Reativar aquela novela elicista Tô mudando meu status, sou solteiro Eu tô de volta, quem é guerreiro Fala comigo, vem pro sacero Agora sim eu vou te dar um timbo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta, quem é guerreiro Fala comigo, vem pro sacero E agora sim eu vou aproveitar Se liga, se liga, vem Tô cansado desse tal que homem não presta Não importa o que eu tava, sempre me presta Cansado de entrar na linha De chegar galinha onde não tem granja Fui prisioneiro, tava acorrentado Era olhar pro lado, tem um motivo pra mais uma briga O engraçado é que a sua amiga Depois da bebida Caminha toda se querendo pra mim Não vou Bateu na sua mão pra quem tá maluca Infelizmente você não me escuta O tempo tá passando, eu venho sempre nessa discussão Eu vou, chocado pode voltar pra pista Reativar aquela novela elicista Tô mudando meu status, sou solteiro Eu tô de volta, quem é guerreiro Fala comigo, vem pro sacero Agora sim eu vou te dar contigo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta, quem é guerreiro Fala comigo, vem pro sacero E agora sim eu vou aproveitar É que a batalha é de um bom celular Eu tô de volta, quem é guerreiro Fala comigo, não sou solteiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta, quem é guerreiro, fala comigo Eu tô de volta, quem é guerreiro, vem o salseiro E agora sim eu vou aproveitar, vou suar, vou suar, se liga Ei, 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 ei Eu tô de volta, quem é guerreiro, vem o salseiro Agora sim eu vou te dar um timbo, recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta, quem é guerreiro, fala comigo Eu tô de volta, quem é guerreiro, vem o salseiro E agora sim eu vou aproveitar, vou suar, vou suar, vou suar Grupo, vou suar, espera aí, vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem que vem Quantas amizades que eu deixei de lado Não falam de nada, abre mão de tudo Se valeu, se valeu, se valeu, agora vem Agora vem, não é numa saigueira, não é pra esquecer Eu tenho a noite, hoje é dia E pra vida de solteiro, eu voltei Pode partir Olho pra trás Olho pra trás Mas como que eu me estou Segue essa onda, segura Então vai Vamos lá, vem que vem Vamos lá, vem que vem Aprendi a lição do amor E agora até se ensinar Você só aprendeu dar valor Quando eu aprendi a ficar Sem você, sem você Pode até demorar Mas eu vou Esquecer do que me encontra Afraaz Eu posso até me entregar Mas não vou Esquecer de viver Nunca mais Nunca mais Vamos lá, gente Quantas amizades que eu deixei de lado Se valeu, se valeu, se valeu Agora vem, dá uma saigueira pra esquecer Eu tenho a noite inteira pra beber E pra vida de solteiro, eu voltei Pode partir Pode partir Eu esqueço Eu sou que também Olho pra trás Segueiałam Segueção do civil Uma lançar Le, le, le Le, le Na relâmpago Le, le Le, le Le, le Le, le Le, le Le, le Adolfo Raimbal Cumpa Para de me enraçar, vem ficar comigo Eu não vejo graça, esse é só seu amigo Esse lance já passou Se toca, então tá que eu quero Para de me enraçar, vem ficar comigo Eu não vejo graça, esse é só seu amigo Esse lance já passou Se toca, então tá que eu quero Pra ter felicidade, preciso de você Amor meu, esquece essa amizade O amor que eu sinto é mais forte que eu Já não consigo entrar Complete meu olhar O amor verdadeiro que eu tenho Pra te dar Confesso, fiz de tudo Pra achar uma nova paixão de Deus No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus bebeu Está traçado pra mim Uma história sem fim E por mais que eu perdi Não consigo te esquecer Então por que não parar com esse jogo Se estamos separados um do outro Eu não vejo graça, esse é só seu amigo Esse lance já passou Se toca e nota que eu quero Para de me enraçar, vem ficar comigo Eu não vejo graça, esse é só seu amigo Esse lance já passou Para a hora de crescer Se toca e nota que eu quero Você